Salve rapaziada Seja bem vinda a mais um vídeo aqui no meu canal do Youtube rapaziada Hoje nós estamos preparando para fazer uma corrida de 4 ciclos Vou me encontrar com o pessoal ali na mecânica Que a gente vê quantas pessoas vão participar, tem que ter 4 ciclos, tá? Vai ser coisa boa Xuxu, beleza Pois o pessoal vai curtir Pois 4 ciclos meu tá chique, hein? Cê é doido, tá chique Tá chique mesmo, ó Ai! Ai meu Deus do céu Ai meu parceiro Acho que foi só um raladinho só, tá tudo bem, cara Só no olho, só no olho, né? Só um raladinho, só do zoyo Só do zoyo, vai lá Falou Rapaz, tem como não, gente Aqui cê capota igual moto Cê tá doido O maluco só no fancão E aproveitar na mecânica pra dar um talento, né? O 4 ciclo Pra dar aquele talento Deixar do jeito Cadê o mecânico? Ué Tem mecânico aqui não? Como é isso aí, ó? Uma vez fresco, sempre fresco, né cara? Não tem jeito Ó, eu é bêbado Fresco e bêbado Os cara, cara É perigoso É perigoso Cadê o mecânico, cara? Acho que tem gente de 4 ciclo pra lá, hein? Tá ligado? Ele vai me falar nela Fecha a porta, mano Fecha a porta, mano Ele tá na rádio 432, hein? 432? É A 3 Vou falar só a 3-2 Eu vou ficar parado aqui Tá Rádio É, deixa eu perguntar O mecânico não tá ali não Pra gente comprar uns kits Se precisar Tá, normal eu tenho dois aqui Ah, pode crer 432 Cadê a rádio, já? Cadê a rádio, já? Cadê a rádio 432? Boa Vamos se encontrar lá no pé do Chile de lá Ai, cara Calma aí pra nós sair todo mundo junto Essa rádio já era de se esperar Já tá, tu coloca ela direto Deixa os triciclos aqui Tirar uma foto pra você fazer a capa do vídeo É isso aí mesmo Vem todo mundo colocar o triciclo aqui, pessoal Do ladinho do outro Pra você tirar uma foto pra ele fazer a capa dele Fica até aí, velho Bora, arrastão, pô Arrastão, arrastão Bora, arrastão Toda mão Olha lá, Zé, fica do ladinho lá pra você fazer a capa Tá de mistério É Tô vendo Tô preparando aqui Pera aí Vou colocar lá, vou colocar lá Acho que eu vou ter que ficar na frente Quadriciclo Aqui, ó Então, eu sei, eu vou lá Pera, cara Pera, 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 pera Que quadriciclo feio Respeta, maluco Esse aqui que vai chegar primeiro Bora, foi, filho Foi mesmo Sobe do seu quadriciclo lá, doido Sobe do seu quadriciclo lá, doido Olha que mensagem Ah, mas tá faltando uma aqui, cara Vai ser até onde? Ó, aquele roxo com o verde ficou legal Sai, Lars Sai, Lars Sai, seu pilé Seu pilé Me respeita, seu vagabundo Deixa eu tirar foto Calma aí, gente Deixa eu tirar foto E esse vagabundo aí na frente aí, o quê? É o menino que vai fazer o vídeo Ficou show, ficou show, hein Chuchu, beleza, ó Gostosinho, né, gente Ó, deixa eu falar Deixa eu falar aqui agora Vai começar lá Onde falei, Zé? Lá do pé do morro Tipo morro, aonde? É, assim, ó A ideia seria o seguinte É, no pé do morro do Chilid Até lá na ponta em cima do Chilid, entendeu? Ah, o Monte Chilid? É, o Monte Chilid Vai começar de lá, entendeu? Não é pra bater em ninguém Tá, agora deixa eu te falar aqui A ponta que vocês falam Tem que subir aquela estadinha pequena A gente vai encontrar lá todo mundo Vai encontrar lá todo mundo Na hora que falar já Do pé Aí nós começamos a seguir a trilha, entendeu? Então, mas aí é o seguinte É o começo da trilha A ponta do monte, né? A ponta do monte Até chegar em cima Ou tem que subir aquela escadinha Bem em cima mesmo É o certo, cara Peraí O certo, o certo era nós fazer uma de De teste pra nós ver Sei lá Fechou Fechão lendo, cara Conferência 7, rapaziada Rapaziada, aqui tá valendo Um milhão e meio, hein? Essa corrida aqui Vamos até lá na conveniência 7 De lá nós encontramos o pé do morro Rapaziada, vou dar um pause Quando chegar lá eu volto Pra não ficar muito grande Essa estrada até lá Pra vocês É, rapaziada Tamo chegando, hein? Tamo chegando Tá escurecendo também No topo e depois descer É isso? Não, não É aqui no começo É, o começo é basicamente aqui, ó Vamos passar por aqui, ó Na pilantra, ia, ia Não bate em ninguém Não bate em ninguém mais, não, gente Agora não Mas faz aqui, ó Se quiser Onde, gente? Ah, na subida, jamais Não, mas aí, mostra a ponta certinha Vocês querem mais ou menos Até o começo? Aqui, ó A subida pra vocês não se perderem mais É mais ou menos até aqui, ó Vem cá Pode bater, ia, ia Rapaz, 4, 5, ele é bom, hein? Ai Vamos de cima pra baixo Caraca, 4 segundos da hora, mano Pra subir aqui Ai Nossa Por que que vai tá subindo? Ó, não tem como se perder mais não, mano Ó, daqui não dá pra se perder mais não, ó É só seguir o rato no mapa lá, subindo O que estiver subindo Debaixo aqui, ó Pra esquerda Me impedir vocês, pô É a localização aí É até na onde? Marca no... Ah, não tem como marcar É até na onde, cara Morreu aí, ó Ai, ai, ai Matou quem? O O Quem que morreu? O O Morreu, doido Morreu, cara Morreu, cara Como que ele morreu, mano? E agora? E agora? E agora? Gosto Caraca, meu Deus Caraca, meu Deus aí Caraca, ele tá cheio de coisa, mano Não pega não Acho que não é um código Pode vir É, chamo... Vou pegar o de fora aqui Vou pegar só o que... Tem que ter evento Aí, aí, ó Tá se achando Pô, tem que ser de cima pra baixo, cara Mas que vai dar bagaceira se sair daí Pode entrar Tem que ter de cima pra baixo, velho, cara É, se marcar no mapa, ele aparece, mano? Aparece, vou marcar Ah, lá em cima Lá em cima aonde? 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 Olha esse, mano É quando chegar naquela caixinha quadrada lá em cima Que tem um fio descendo aqui pra debaixo de novo Eu sei, eu sei, sei Ainda tem uma montanha, ó Ah, tá Ela naquela caixinha, né? Pode crer A caixinha lá em cima Só marcar lá e... Pau quebra, filho Beleza Primeiro, o cara que chegar tem que descer e subir num negocinho que tem lá Tipo, precisa de ver as coisas É o arra no altarzinho, né? É, no mirantezinho de madeira Subirantezinho Quantos quilômetros tá pra vocês aí? 1,1 em setecentos Isso, meu tá errado, meu tá errado, então A marca é errada É na caixinha, pô Que caixinha, pô? Ah, já tô ligado Na caixinha que liga um fiozinho no outro Vê aí Vou marcar em frente dela na pista, pô Não sei qual é não, cara Tem uma caixinha, não tem? Quem sabe, quem sabe marca o outro aí, gente Marcar pra mim aqui, por favor, aqui Desce dos quadros, cadê? Tu? Eu já sei o meu Mota aí, mata aí Aqui, sabe? Não, não precisa descer não Sabe aí, pode subir Tem que subir Aqui, ó Marcar aqui Não pode Ih, não dá não Não dá não? Não dá não, acho Vê aí Ah, não Dá não, dá não, dá não Você tem que estar na garupa pra subir Ah, tinha que ser de cima pra baixo Na descida Pega a menor velocidade Não dá não, velho Não marcou não Onde é, cara? Não dá não Você vai recar, uma vida Onde é, mais ou menos aí? Ei, vocês sabem a garagem 11? A garagem 11 tem duas listrinhas que vai até numa caixinha lá em cima, né? Garage 11 Exatamente, essa você vai marcar na frente da caixinha, na estalda de terra, mano Isso Isso Você segue as duas listrinhas da garagem 11 e até lá em cima do topo Pô, se qualquer coisa, vamos ficar na frente O primeiro que não sabe, segue o segundo e vai embora É, quem não sabe, fica pra trás Eu vou seguir vocês, porque eu não sei, cara Eu vou pegar Então vai Eu vou pegar atalho, velho Não pode não Eu não sei onde é a chegada, pô Ó, tem que seguir a estrada, hein Tem que seguir a estrada, velho Ó, pro povo do Barra, mas eu vou mandar no grupo, tá? Marcado Tem que seguir a estrada, tá, cara? Vai querer roubar não, hein, seus pilãs Ó, pera o seguinte Você vai retão Quando você chegar perto da caixinha que eu tô te falando Vai ter uma escadinha bem curtinha pra você subir Você subiu, tem um negocinho de madeira que você sobe lá em cima, mano É, onde você tá certo lá, ô Você tá certo lá, eu mandei lá no grupo Vocês nunca subiram no manto de tia, velho, cara Tá valendo, cara? Não, velho Calma, relaxa Que tentona Tá certo? Eu já tinha chegado lá em cima Já tinha mandado a lock pra todo mundo Lá no grupo lá do WhatsApp de Narnelal, ó Mesma coisa Vambora, vambora, vambora Prepara aí, hein Fica um lado de lá de tudo Ah, pera aí, pera aí É lá onde a Jéssica marcou? É Porra, daqui agora só não pode meter bala O resto pode fazer o que vocês quiser, cara Ó, não vale cortar caminho não, hein Tem que seguir a estrada, pô Do mapa Não, pode seguir a estrada Mas se quiser E quem morrer? 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 23,30 Caralho, falta... Tá Aí em cima aí, pô Olha ali, ó Vambora, cara Não vai roubar caminho não, hein Tá valendo Só vale pela estrada 23,30 É, mas pode estar no meio Bora Bora na localização Bora, bora Lá pra baixo, então? Me segue aqui Ai, cara Só acontece comigo essas coisas, hein, mano Ai Acho que não vai dar certo subir esse monte de xilide não, rapaziada Esse monte de xilide é muito fácil de você falecer Vambora É aqui, né? Bora ver onde que vai ser agora, olha Vixe Acho que o cara assustou com os 4 ciclos Ai, ai Pô, esses 4 ciclos é muito bom pra andar em terra, cara Olha só que qualidade Ai Oxe, meu parceiro Tá fazendo o que aí? Esse aqui não dá de dar carona Esse aqui não dá de dar carona Ele carrego, bora Eu não vou pra lá, pô Aproximar a garagem ali, pô Eu tenho corda aqui É, vai Vai, garajinha Cara, caí dentro da água, é foda Achei um perdido aqui Achei um perdido aqui Achei um perdido aqui essa estrada reta aqui todinha, reto, 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 até aqui. Que isso, cara, pode nem brincar mais nessa cidade, tira o tiro, velho. Cara, cara, deixa eu te falar, entendeu? Vou bater o Ed lá, cara, vou roubar. Pô, pode bater o outro. Você quer roubar, né, Oliver? Não, vale bater não, é corrida limpa, pô. Se pode bater, pode atirar, pode matar. Quem foi que atirou em mim aí? Não, sem palhaçada aí, rapaziada, sem palhaçada aí. Quem foi que atirou em mim aí? Vai falar quem atirou não? Não sei quem foi não, pai. Por que todo mundo lá e tomou? Ninguém puxou a arma. Atiraram em mim, não puxaram a arma e meu helicóptero tomou. Ei, é que ela estava roubando o carro lá. Vamos dar localização aí, rapaziada. Ô, parceiro, ei. Ei. Parece que tem um quadriciclo lá em cima, lá. Bora, rapaziada. Tá faltando alguém? Tá faltando alguém? Vai, 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 tá bom. Puxi. Valeu, rapaz, tá viajando. Ai, meu Deus. Aí, até qual garagem? Quatro. Garage quatro, rodeio no mapa. Vai, rapaziada. Aqui o 30 doido. Ó o cara que tem primeiro na minha frente, cara. Eu tenho que passar esse cara. Vai dar calma, vai dar calma. Sim. Sim. Vai dar calma. Ai, meu Deus. Cara, que era, cara, cara. O que que é isso, cara? Essa corrida tá maravilhosa, cara. Caraca, meu irmão. Os cara tá atrás, hein. Os cara tá atrás. Tenho que manter. Mentira que eu consegui ficar na frente. Nem acredito. Esse cara tá vindo pela BR, velho. Ai, eu desacelerei. Ai, eu desacelerei. O cara tá chegando. Mentira que ele conseguiu. Caraca, mano. Isso aqui sim é disputa, hein. Meu Deus. Falta ver um maluco de caminhão, um burrozão lá pra cá. Tô pra dar todo mundo. Bora, 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 bora. Caraca, o cara pegou em bala ali, hein, pai. Isso é louco, mano. Ó o embala que o cara pegou. Ah, desacelerei, cara. Que merda. Não, mas vai dar bom. Vou alcançar. Vou alcançar ainda. O cara embalou na minha frente, hein, mano. Essa curva eu pego ele. Você é bandido. Falei que eu pego a vejo da curva, cara. Os seus corno. Deixa eu falar. É a volta na cidade inteira? A garagem 4, cara. Tá, tá monitorando. Eu não sei o que eu não passo de você, né, cara. Não tem jeito, né. E aí é foda. Vai ver. Parece que o dele é rápido, mano. Ele me alcança com uma facilidade. Não. Rapaz, o cara tá limitando, velho. Como que ele limita? Caraca. Olha o maluco que esse cara tá pegando, mano. Você tá doido? Vixe, agora ele passou. Vixe, o cara embalou na minha frente, rapaziada. Olha o cara, mano. Ele embalou na frente. Olha o cara, mano. Difícil passar dele agora, hein. Tamo chegando já. Caraca, mano. Não, cara. Não, cara. Como que eu mato, cara? Não, rapaz. Fiquei primeiro, hein. Não pecou, não. Tem um na frente. Não, cara. Tem um na frente, pô. Fiquei primeiro, rapaziada. Eu ganhei, hein. Dá nada, besta. Eu ganhei, rapaz. Eu ganhei, rapaz. Eu não, tem 11 aí, ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho, cara. Nossa, oito. Caralho. Tem premiar segundo, terceiro, hein. Cara, foi quase, hein. Por pouco de passe, cara. Que corrida, top, noite. Foi show, né? Essa foi boa, né? Na hora que eu tentei de alcançar o soqueiro no poste, cara. Caralho, logo chegou, então. Mas foi bom demais. Foi bom, foi bom. Imagina, você tem o quadro de futebol, cara. Você é louca. Essa foi show, cara. Essa foi show. Obrigado, Floquinho. Me admiro, ó. Valeu, Floquinho. Vou dar um feedback lá pra ajudar. Tá bom, vou dar. Valeu, Floquinho. Me admiro de vocês. Me admiro de vocês. É, rapaziada. O final da corrida foi essa aqui, mano. Eu vou finalizar por aqui. O final da corrida foi essa aqui, mano.